O poder do dia e do verde para restaurar o corpo. Estamos em uma área de repouso, em um hospital, em Coimbatore, sul da Índia. Um centro médico bem diferente dos que existem no Brasil. Remédio? Tratamento? Aqui, o sistema é outro. A natureza está presente na forma como a sociedade indiana cuida da saúde. Descanso e silêncio são fundamentais para o bem-estar. A sabedoria milenar, transmitida por gerações, está viva em métodos de cura. Métodos naturais e muito relaxantes. Para dores nas costas, a queixa mais comum por aqui, massagens com óleos extraídos de plantas. Ou compressas de trouxinhas de arroz cozido, mergulhadas em leite quente. E yoga, receitado como tratamento para grande parte dos pacientes. É o fortalecimento do corpo e da mente, na luta contra as enfermidades. O diagnóstico é feito através de técnicas antigas. Nada de consultas rápidas. Médico e paciente trocam informações em longas conversas. Esta é a medicina Ayurveda. Nós tratamos o paciente, não a doença. Este é o princípio do Ayurveda. Duas pessoas que vêm aqui com a mesma queixa, com o mesmo diagnóstico, podem receber duas prescrições diferentes, dois tratamentos diferentes e até mesmo duas dietas diferentes. A dieta é uma parte muito importante do tratamento. O ideal é que cada refeição tenha alimentos de sabores variados. Salgado, doce, amargo. E tudo isso pode ser acompanhado por uma bebida, de preferência na mesma temperatura da comida. As porções são pequenas, mas bem dosadas. Para o Ayurveda, comida demais pode ser um veneno para a saúde. Na cozinha, tudo é preparado na hora. Um cardápio leve, à base de legumes, sem carnes e nem frituras. Mas o doutor alerta, nenhum alimento é proibido. Não há nada que seja universalmente bom ou ruim. Para algumas pessoas, até o álcool pode agir como medicamento. Ao passo que, para outras, a menor das doses pode ser prejudicial. Então, a carne vermelha também pode se tornar um medicamento. Tudo depende da condição do paciente, da frequência com que consome e do tamanho da porção. Se a mala Jairan sofre com dores nas juntas, aos 61 anos, a bancária aposentada vinha se tratando com remédios ocidentais. A melhora foi rápida, mas não duradoura. Os medicamentos causaram problemas no estômago e as dores voltaram meses depois. Agora, ela optou pelo Ayurveda, um tratamento onde não se pode ter pressa. Se você tiver tempo e tiver paciência, você pode vir para o Ayurveda, porque aqui o processo é demorado, mas vai te curar melhor e por um longo período. O médico dela, o Dr. Shiva, explica que esta medicina tem como primeiro objetivo prevenir o mau funcionamento do corpo, através de dieta e de atividade física. O paciente precisa se conhecer muito bem e construir um estilo de vida harmonioso, mesmo quando a vida moderna traz estresse e impede o descanso e a alimentação nutritiva. O Ayurveda aconselha um estilo de vida bem regrado, de manhã até à noite. Acordar cedo com o nascer do sol, cuidar da higiene, ter as refeições nos horários certos, café da manhã, almoço e jantar, e dormir sempre no mesmo horário. Este é o segredo da boa saúde. Na farmácia do hospital, o médico nos mostra as fórmulas naturais para reequilibrar o organismo. Em cada frasco, combinações de raízes, sementes, folhas. No Ayurveda, há nove categorias de medicamentos, entre eles, óleos e xaropes. Nesta fábrica, são produzidos 500 tipos de remédios naturais. E o faturamento passa de um milhão de reais por mês. Mas boa parte das formulações é preparada aqui mesmo, no hospital. O laboratório lembra uma cozinha. Mais de mil espécies de plantas são usadas nas fórmulas do Ayurveda. Algumas crescem em jardins como este, mas muito do que é usado, cerca de 80%, vêm de matas nativas, concentradas principalmente no sul da Índia. Nesta medicina indiana, para manter a saúde em bom estado, o lado espiritual não pode ser esquecido. No templo, que fica dentro do hospital, um ritual marca o início dos tratamentos todas as manhãs. Fizemos questão de participar. Este é um ritual para afastar as doenças e garantir a boa saúde. Ele é feito a pedido dos pacientes, que ficam sentados aqui em volta. Mas as preces vão para todos os enfermos, lembrados enquanto óleos e ervas são queimados na fogueira. Apesar da ligação com os rituais, o Ayurveda não é uma religião. Desenvolvido a partir de textos escritos há 5 mil anos, ele é tratado pelos estudiosos como uma ciência. Segundo Krishna Kumar, diretor do hospital, pesquisadores do mundo todo têm testado e aprovado os métodos. Eu pergunto a ele se com tantos avanços na medicina, o método indiano não ficou ultrapassado. Para Krishna Kumar, o Ayurveda ainda é o que há de melhor para o homem moderno. Nas grandes cidades, se você prestar atenção, há sempre uma multidão correndo de um lado para o outro. Pare estas pessoas e pergunte por quê. A maioria não vai saber responder por que corre tanto. Hoje as pessoas estão se dando conta disso e querem voltar às raízes. Tão antigo e tão atual. A procura pelas terapias tradicionais tem crescido aqui na Índia. No hospital, todos os chalés estão reservados até o fim do ano que vem. Alguns pacientes vêm de longe. Satish é empresário e mora nos Estados Unidos. Há dois anos, iniciou um tratamento para curar problemas digestivos e dores nas costas. A cada ano, passa um período aqui no hospital para revisão. Desta vez, aproveitou também para fazer um tratamento estético. Esta pasta, feita de uma combinação de raízes, está melhorando a pele, que costumava ficar muito seca e rachar. O empresário conta que precisou mudar a dieta e diminuir a correria e o estresse, e que agora sente-se muito melhor. A sensação do Ayurveda é difícil de explicar. É como estar flutuando em uma nuvem. Você se sente relaxado. Ele age no corpo e na mente. E quando os dois estão em equilíbrio, você se sente no céu. E quando os dois estão em equilíbrio, você se sente no céu.